A partir da próxima sexta-feira, mais 111 planos de saúde de 47 operadoras serão suspensos por descumprirem prazos de atendimento médico, exames e internações. Esses planos foram os que mais tiveram reclamações registradas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar entre agosto e dezembro do ano passado. Os principais problemas apontados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, foi o não cumprimento por parte dos planos de saúde dos prazos para consulta, exame e cirurgia e a recusa em atender coberturas obrigatórias. O monitoramento é feito a cada três meses e, neste último, que ocorreu entre agosto e dezembro do ano passado, foram contabilizadas mais de 17 mil reclamações. A ANS conseguiu resolver 85% dos casos. Essa já é a oitava etapa de monitoramento em dois anos. Nesse período, 783 planos foram suspensos e 623 se adequaram para voltar ao mercado. A medida tem como objetivo evitar que empresas com grande número de reclamações tenham novas adesões. A suspensão é feita exatamente para proteger o beneficiário, para que ele tenha um plano de saúde mais qualificado que atenda às suas necessidades. E a suspensão não é a única medida que a agência toma. Quer dizer, na medida em que se identificam outros problemas mais graves, um conjunto de outras ações bastante eficientes são tomadas pela ANS no sentido de garantir a cada consumidor, a cada beneficiário de plano de saúde, o seu direito. Segundo o Ministério da Saúde, a medida beneficia 1 milhão e 800 mil pessoas que têm plano de saúde contratado. Vale lembrar que a suspensão não prejudica o atendimento a quem já é usuário. Apenas novos contratos estão impedidos de serem efetuados pelas operadoras por um prazo de no mínimo três meses. Você pode consultar a lista completa dos planos de saúde que vão ser suspensos no site da ANS ou ligar para o telefone 0800 701 9656.